Olá, meus queridos amigos, tudo bem, pessoal? Excelente tarde a todos vocês. Nesse vídeo aqui eu quero trazer um fato que está acontecendo lá na Itália, onde infelizmente já passou mais de 13, atualizando os números, 13 pessoas que perderam a vida, que são grandes enchentes acontecendo. Por que eu decidi trazer esse vídeo aqui? Porque recentemente, eu até fiz um vídeo para um outro canal meu, falando sobre a Itália que estava com uma seca danada, uma seca gigantesca. E de repente, agora, fortíssimas inundações, levando muito caos, infelizmente, para a Itália. E essas pessoas estão precisando de ajuda, né? Então, ali, países da Europa têm ajudado, até a Ferrari, né? A Ferrari liberou lá mais de 5 milhões de euros para poder ajudar os desabrigados e etc. As pessoas que perderam praticamente tudo, né? Vamos entender o que está acontecendo? Peço a você que dê o like, deixa a sua opinião, inscreve aí no canal, ative as notificações. Esse pessoal do Face, clica para seguir a página, tá bom? Infelizmente, pessoal, esse fato climático, né? Essas coisas estranhas que estão acontecendo. Por que é estranho? Como eu disse para vocês, estava uma seca enorme, daqui a pouco, né? Já muda tudo, uma chuva assim como nunca se viu. Nós veremos muito disso daqui para frente. Já estamos vendo, né? Várias situações extremas, né? Vamos lá? Deixa eu mostrar aqui, ó. Essa matéria você pode acompanhar lá no UOL, ó. O balanço de vítimas se eleva para 11, agora já passou de 13. Região Nordeste da Itália, onde as inundações deixaram localidades devastadas e milhares de plantações agrícolas afetadas. Vários rios transbordaram nos arredores da Emilia Romagna, né? Acho que é assim o nome. Onde vivem 4,5 milhões de pessoas, devido às chuvas torrenciais que caíram na região nos últimos dias. E que também provocaram deslizamentos de terra, segundo autoridades regionais, ó. 11 pessoas, já 13, perderam a vida, segundo o novo balanço apresentado na tarde desta quinta-feira, né? E mais de 10 mil pessoas tiveram que deixar suas casas. Com seis meses de chuvas em 36 horas e precipitações recordes durante duas semanas, nenhum território consegue resistir. Lamentou o presidente da região, o Stefano Bonatini. Então veja, em 36 horas choveu o equivalente a seis meses só naquela região. Então como é que vai resistindo? Realmente não vai, né gente? Então o negócio realmente é a laga e, né, causa um caos gigantesco. Realmente muito estranho, né? Seis meses de chuva em 36 horas. A água cobriu imensas superfícies agrícolas, destruindo as plantações. Cidades inteiras sofreram com a passagem da lama. Algumas pontes caíram e 400 estradas afundaram. Os destroços poderiam custar milhões de euros, ó. Aos que se acrescentam 2 bilhões de euros pelas inundações ocorridas no início do mês. A chuva parou no meio da tarde de ontem e os meteorologistas não prevêem precipitações significativas para quinta e sexta por enquanto, né? Bom, algumas imagens, gente, nós podemos ver como é que ficou, né? Aqui nós vemos o pessoal até resgatando os animais, né? Nessa que os animais sofrem bastante. O pessoal da Fórmula 1 pagando aí o preço também, né? Olha lá, ó. Aqui são os abrigos, né? É... Improvisados para as pessoas. Aqui nós podemos ver, ó. Imagens de um resgate, ó. Helicópteros sendo usados, né? Para o resgate. Porque tem pessoas que ficaram totalmente ilhadas realmente, né? Olha lá, ó. E é nesse momento que aparecem, né? Muitos verdadeiros heróis, né? Principalmente bombeiros atuando bastante para poder socorrer as vítimas, né? Olha lá. Então aqui já levou mais uma pessoa, né? Muitas residências com idosos ou aquelas casas de idosos também abaladas, ó. E o pessoal indo lá para poder resgatar esses idosos. Então são realmente imagens, né? Fortes aí, mas em certa parte satisfatórias, né? Você vê ali as pessoas sendo resgatadas, né? Então até o piloto da Fórmula 1, né? Ajudando na limpeza, né? Lá na Itália. Mais imagens. Olha, olha o... Para você ter ideia do tanto de água que caiu, gente, ó. Olha os carros como ficaram. Tem locais que tem muito mais água, né? Aqui o bombeiro resgatando a menina. Olha essa parte aqui, gente. Olha essa casa. Olha a água aonde bateu, né? Então realmente é muita chuva, né? Aqui é aquela imagem repetida. Deixa eu ver. Aqui uma imagem aérea, né? Olha como que ficou essa região toda. É muita chuva, né? Muita chuva mesmo. Então nós estamos vendo situações dessa forma. E isso aqui, pessoal, eu decidi trazer esse tema aqui para justamente mostrar para vocês e complementar aqueles vídeos de coisas estranhas que estão acontecendo, né? Que eu venho mostrando para vocês no céu e na terra. Aqui faz parte desse conceito de que o clima está, de certa forma, perturbado, né? E vem, infelizmente, mais coisas nesse sentido. Olha aí, ó. Lembrando, né? Existiu o terremoto da Turquia esse ano também. Olha aí, gente. Muita água mesmo, né? Muita água realmente. Olha isso, gente. Então está o caminhão ali quase que coberto pela água, né? Aqui mais imagens também, ó. Olha aí. Carros, então imagine, né? Pessoas que perderam praticamente tudo. Perderam ali os móveis de casas, perderam carros, né? Olha lá. Realmente triste, né, gente? Eu penso muito também, né? Nessa situação ser humano. Muitos conseguem se virar. Agora o animal também fica ali, né? Ó, pontes caíram, né? Olha aí, ó. É muita água, né, gente? Não tem como realmente suportar, né? Bom, deixa eu ver aqui, ó. Bom, e você pode encontrar aí, né? Muitas e muitas imagens dessa situação. Eu vou postar algumas depois lá no meu Instagram. Segue lá. Arroba Renato GB BR. Tem link na descrição. E eu trouxe justamente para mostrar para vocês, né? Sobre essa questão das coisas estranhas acontecendo no mundo. Linkando mais um vídeo, né? Sobre... Nessa questão aqui sobre o clima, né? Nós temos mostrado nuvens estranhas, nuvens estranhas que estão aparecendo, sons estranhos, luzes do nada aparecendo no céu, grandes terremotos, né? E agora, até na Itália, num período de 36 horas. Deixa eu ver. O equivalente a seis meses. Realmente é algo assim surreal, né, gente? Bom, é só você compartilhar esse vídeo, dê o seu like aí, se inscreva no canal. Nossos amigos do Facebook, clica para seguir a página e compartilhem aí também, tá certo? Bom, alguns desses vídeos... Tem mais vídeos no Telegram. Eu vou postar ali no Instagram, tá bom? E aí vocês podem acompanhar também por ali muita coisa do que está acontecendo na Itália e no mundo também. Eu tenho postado também no Instagram muito conteúdo sobre essas questões que estão ocorrendo no mundo. E, ó, a partir do dia 9 do mês que vem, está chegando, nós estaremos em Israel. Começa a nossa viagem. E você vai poder acompanhar aqui no canal e também lá no Instagram. Então segue lá, tá bom? Deus abençoe, um forte abraço. Toda força para o pessoal da Itália, né? E até o próximo vídeo.